E, Júlia, eu sempre que eu converso com a galera mais velha, eles dão alguns visus que eles falam assim, ah, tem coisa que não tem jeito, tem que ser com o tempo. E você como, porra, uma das primeiras prestags da vida da U, e até o momento atual que você tá, o que que você aprendeu na marra, na sua experiência, de bater de frente, de prática, de dia a dia? Nossa! Manda pra galera. Eu era muito teimosa, muito cabeça dura, e eu acho que nós, mais novos, a gente tem muito tipo, não, vou fazer, vai dar certo, tenho razão, tenho razão, e aprendi a ser mais humilde, sabe? A escutar mesmo, pra aprender, a gente tem que baixar a guarda, né, parar de bater o pé, dar um passinho pra trás, escutar também, que a galera tem agregado. Tanto a galera é mais velha, a galera tem mais experiência, então, esperar e ter humildade também, pra absorver, porque tu não vai aprender com prepotência, sabe? Não vai desenvolver com prepotência. Boa, não é legal você falar isso, porque, assim que eu entrei no meu estágio, no primeiro mês que eu fui demitido, foi porque eu achava que eu sabia muito. Então, assim, beleza, eu fiz empresa junior e tal, aí eu falei, porra, aprendi um monte de coisa, agora eu preciso implementar, eu tenho que fazer acontecer, E aí, tu, meio que a parte, a cabeça, eu falo assim, vou fazer, vou fazer, vou fazer, e porra nenhuma. E aí, eu me ferrei, e eu aprendi da pior forma, assim. Então, é bem maneiro trazer esse contexto, porque tem coisas que só aprendem na marra, na experiência. Na marra, tomando porrada. E aí, eu me ferrei, e aí, eu me ferrei, e aí, eu me ferrei.